O rosto dele ficou até bonito, não foi? O rosto é feio, o tamanho é você, a própria mãe da pessoa, como um negócio desse Fica quieto, rapaz Vamos a pauta, pauta Hidratado, vou passar o rosto também Ela tá indo mais longe porque eu sou de sol E aí galera, hoje é o seguinte, eu tô feliz, tô feliz pra caramba Eu tô até maquiado no vídeo hoje, tá bonitão Olha aqui, o cara que sou 80 Tá bonito, o telefone é grandão Olha aqui que coisa linda Não tem nada na frente, só essa tela maravilhosa aqui E com esse mecanismo bacana de câmera que permite que você use, como câmera de selfie, a câmera principal traseira do celular Isso aqui é muito interessante, eu tô muito ansioso E hoje a gente vai ver o unboxing dessa fera aqui Eu vou só passar um aviso aqui pra você A maioria de quem tá vendo meus vídeos não são inscritos O canal bateu um K já galera, vamos dar essa ajuda aí pra gente crescer aqui E pra eu trazer mais conteúdos pra vocês Tem muita coisa interessante que eu tô querendo trazer pra mostrar pra vocês E você dar uma ajuda imensa se inscrevendo Apertando nesse botãozinho que tá aqui embaixo, vermelhão Deixa ele cinza aí e dá essa força pra gente Então vamos lá galera, enquanto você tá fazendo isso aí pra mim Tá me ajudando, deixando também aquele like bonitão no vídeo Eu vou soltar a vinheta aqui e a gente já vai passar Hoje aqui é o unboxing do Samsung Galaxy A80 Então galera, sem perder muito tempo Vou começar aqui o unboxing, mas antes eu vou dar passada aqui nas informações da caixa Olha aqui ó, na parte frontal da caixa é uma caixa bonita Olha aqui a construção toda branquinha aqui E aqui na frente a gente já tem a imagem do aparelho Chamando a atenção pro detalhe principal Que é o mecanismo de câmera dele Tá? Na lateral aqui a gente não tem nada Tem o nomezinho, o Samsung Galaxy aqui e tal E aqui no fundo tem as informações principais do aparelho Essa aqui é a minha cor preta, tá? Como você já pode ver lá na frente do aparelho Mas aqui você tem aqui o processador que tá cor Que no nosso caso aqui é o Snapdragon 730G Eu vou falar um pouco mais sobre ele no decorrer do vídeo A tela aqui ó É um Super AMOLED Full HD Plus De 6.7 polegadas Imagina o tamanho desse menino aqui na mão A gente vai descobrir agora se é muito grande ou não Aqui a gente tem a câmera tripla rotativa Tá? Nesse detalhe de 48 com 8 Mais uma câmera Time of Light E aqui a memória interna Nessa versão aqui é de 128GB de armazenamento Com 8GB de memória RAM Vamos pegar aqui a chave aqui pra gente já começar a abrir Até a faquinha raiz eu parei aí Porque é meio ofensivo né Ficar com aquela faca ali fazendo unboxing Era melhor ter que pegar a faca Deu tudo certo Deu tudo certo Eu já consegui abrir Vamos lá Olha aí Ficou uma coisa aqui na frente Então vamos aqui Chavezinha pra abertura do compartimento de chip Vamos ver o que vem dentro aqui Olha aqui que bacana Olha aqui Isso aqui é aquela parte que vocês não leem Aqui a gente tem o guia rápido Olha aqui Vocês também não costumam ler isso aqui Olha aqui que bacana A capinha aqui vem junto Com a capinha rígida Logo marca da Samsung aqui E tem essa parte aqui Que parece que é pra escorregar O aparelho é de vidro E repare que a parte superior aqui da tampa é vazada Já que o mecanismo de câmera Ele sobe Muito bacana Samsung mandando as coisas legais aqui Aqui a gente tem o aparelho já na caixa Eu vou tirar ele Vou deixar um pouquinho de lado Pra continuar com o unboxing E olha aqui Carregador Eu não sei bem qual a voltagem desse carregador Mas eu vou pesquisar aqui E deixo pra vocês aqui Informação no vídeo Aqui a gente tem um cabinho aqui Pra carregamento e transferência de dados Já no padrão tipo C E perceba que é diferente isso aqui Os dois lados do carregamento são tipo C O lado que encaixa no carregador Também é tipo C Isso aqui é bacana Porque alguns computadores e tal Pra transferência de dados Já tem entrada tipo C Facilita E aqui A gente tem um fonezinho de ouvido Olha aqui que bacana E o fone de ouvido É tipo C Esse aqui já entrega pra gente Que não tem aquela entrada De 13mm e meio Bem popular Que a gente tem deixado cada vez mais De ver no celular Normal Não tem aí nada diferente Olha aqui Fonezinho bem ajeitado A microfibra aqui Que bacana Que legal Eu não vou dar uma testada Na qualidade dele hoje Mas fica aí a recorde que tem Um fone bem completinho Olha aqui Botão de mais e menos Vamos lá E é pra comprar uma bagunça imensa Aqui na mesa Nós vamos ter que arrumar isso aqui Tudo agora Vamos colocar um pra cada lado Pronto Agora já foi tudo E vamos aqui ao que interessa Olha aqui Vê se não é bonito Vê se não é bonito Parece comigo Negócio do lado Sem palavras Negócio bonito pra caramba Olha aqui a traseira Que negócio bonito Um prato Um prato bem brilhante Olha aqui Bonito Vou tirar aqui esses plásticos Aqui logo dele A gente não vai usar isso pra nada Mesmo Tá bonito Enfim Vamos lá Vamos passar Vou mudar aqui o rolozinho Pelo aparelho Na parte de baixo Temos aqui Linhas de antena A entrada aqui do chip Que eu ainda Eu ainda não tenho O acesso é do ou sim Mas eu vou dizer isso pra vocês Agora A gente mata a cobra Mastropal Aqui Não tem essas bobagem Vamos lá Olha aqui Entrada pro sim E Aí não tem nem o outro Entrada Ele não é igual assim não Ele é sim Com o Não no chip Galerinha seguinte Eu sou o Jorge do futuro E eu vim aqui dizer Pro Jorge do passado Que ele é muito burro Porque se ele tivesse Virado aquela bandejinha ali Ele ia ver Que tem um sim Dois embaixo Então corrigir isso aí O telefone não é single sim O telefone é dual sim Tem dois nano chips Que pode ser usado No telefone Valeu Segue o vídeo aí Vai lá Então galera Voltando Você tem aqui embaixo Deixa eu ver se foca bem O cabo O cabo não A entrada USB tipo C Pra carregamento E transferência de dados Aqui Esse pontinho aqui É um microfone E aqui a gente tem O alto-falante do aparelho Passando aqui pela lateral Aqui somente Linhas de antena E o botão de liga e desliga Apaga a tela em geral Aqui em cima Somente O microfone Pra redução de ruídos Olha aqui E aqui Do outro lado Os botões de volume Pra cima e pra baixo O padrão da sessão games De um lado Os botões de volume Do outro lado O botão de ligar e desligar Passando aqui pra frente Da tela A gente tem uma tela Super AMOLED Full HD De 6.7 polegadas Uma tela bastante grande E a Samsung Ela domina A Samsung Inclusive ela vende Essas telas AMOLED Tipo ela produz Vende então O OLED Que a Apple usa no iPhone A Samsung aqui produz O AMOLED Que a Xiaomi usa também Nos telefones A Samsung aqui produz Então a gente pode Escarar desse aparelho aqui Uma tela maravilhosa Já já eu vou ligar Pra vocês verem E reparem aqui Nada Completamente nada Na frente Bordas muito pequenas Sem notch Sem nada Pra atrapalhar o uso E passando aqui Pra traseira do aparelho Nova marcazinha da Samsung E a câmera aqui Uma camerazinha maior De 48 Flash Câmera auxiliar De 8 megapixels E uma câmera Time of Light Pra efeito de profundidade Mais preciso Dito isso A gente já fez já o básico Vamos ligar o telefone E ver o que ele traz De interessante Eu não sei se no vídeo Tá aparecendo pra vocês Mas só ligar A gente já vê Que a qualidade da tela É muito boa Uma tela Full HD Claro É um aparelho grande É um aparelho grande Podia ser uma tela 2K Podia Seria melhor Nossa tela Full HD Tá bonita pra caramba Então não vou criticar Não dessa vez Podia ser 2K Aparelho ligadinho Eu vou fazer aqui As configurações E já volto com vocês Pra poder a gente ver O resto das coisas Vamos lá Então galera Olha aqui ó Aparelho ligadinho Olha aqui que tela bonita Não sei como vai aparecer Um vídeo pra vocês Mas uma tela Muito bonita Foi o HD Plus Caiu bem Caiu bastante bem aqui E já de cara Sessão de digital Perceba aqui Um sensor relativamente rápido Mas naquele padrão As aparelhas com sensor digital Na tela É uma tecnologia Relativamente nova Então não dá pra cobrar Num aparelho Que não se encaixa No padrão de papel de linha Um desbloqueio na tela Super rápido Ele é um pouco mais lento Do que aquele desbloqueio de botão Mas ainda assim Esse bloqueio é muito bom Repara aqui Olha aí O desbloqueio é rápido Não tem muito problema não Só nem um segundo Que você perde Por conta disso E é um recurso Que eu acho bem legal Porque você consegue aproveitar Ao máximo A tela do celular Jogando o sensor digital Na própria tela Sendo necessidade de um botão Ou algo do tipo Eu vou dar uma passada aqui Já que o telefone acabou de ligar Com o armazenamento Pra gente ver quanto dele vem livre E aí logo depois A gente já passa pra versão da Android Deixa eu dar uma passada aqui Esse aqui é um aparelho de 128 GB Ele vem com praticamente 20 GB ocupado Então sobra livre aqui e 108 GB Tá na média aqui direitinho O sistema usado aqui é o OneY da Samsung Que é um sistema repaginado Teve aquela fruitwiz Que era um pouco pesada A OneY continua sendo um pouco pesada Mas tá bem melhor de utilizar Tá bem mais amigável pelo menos Eu vou dar uma passada agora aqui Nas informações do telefone Pra gente dar uma olhada aqui Na versão do Android Vamos lá Olha aqui Eu repito que ele vem com Android 9 Olha aí que bonito Android Pie A produção dele pra Android 10 É basicamente garantida Então não tem muito problema não Versão do OneY Versão 1.1 Como já foi dito É um sistema operacional relativamente novo Que as pessoas vivem no Sony Agora fala de tudo Eu tô perdido em unboxing Nunca mais fiz isso Então agora já é de posse dessas informações Eu vou dar uma passada aqui Pelo principal Que todo mundo quer ver Nesse aparelho é a câmera Repare que o aparelho Ele tem Mais uma vez aqui Um sensor de 48 megapixels Acompanhado por um sensor de 8 megapixels E mais uma câmera timer flash Uma câmera tripla Tem um flashzinho aqui no meio Um flash single tone Tem aqui em cima Aqui a câmera tá meu forte Quadradinho Aqui a câmera de 48 E uma câmera de 8 Vamos lá A câmera já tá aqui aberta Eu vou usar aqui uma caixa de exemplo Pra você ver Aqui Você tem aqui o modo normal da foto Olha aqui A árvorezinha aqui E aqui você tem o modo Ultra Wide da câmera Aqui Ultra Wide pesado Olha ali Dá tchau pra câmera E tá lá de muito bom Já pare que eu tô com a distância mínima da câmera Não sei se dá pra ver da câmera principal aqui Mas Não tem Eu tô muito próxima aqui E a câmera tá dando uma noção enorme aqui Do que tem ao redor Muito bacana E só da qualidade da câmera Não tem o que falar né É uma câmera Samsung 48 megapixels Que vai dar uma foto grande E os sensores Samsung Usualmente são de qualidade Principalmente num aparelho Como esse aqui Eu vou agora dar uma passada aqui Pra câmera frontal E aí você vê Quando é que o milagre acontece Olha aqui Gostou? Não é legal? Você gostou? Fala aí Você gostou? Vamos lá Deixa eu virar Virou Passou pra selfie Olha aí que bacana A mesma câmera que você tem Na parte traseira A câmera principal Você tem na parte frontal E olha aqui que bacana Olha aqui Você tem o modo ultra wide Na câmera frontal Você tem o modo um pouco mais aberto E aí você tem o modo principal Um pouco mais aproximado Olha aí que bacana Dá pra você escolher No caso dá pra você ter várias opções De selfie A selfie com mais gente Dá pra você fazer muita coisa Com essa câmera aqui É um brinquedo que coloca na sua mão Muitas opções de fotografia Isso aqui é muito interessante Sobre esse aparelho E esses aparelhos Que usam a mesma câmera traseira Na câmera de selfie Gente É legal demais Você usar isso aqui Vamos lá Vamos lá Espero que a dona me perdoe Que você usa isso aqui No celular dela Mas pô É legal demais É massa isso aqui Pode dizer que você não gostaria De estar brincando assim Com o seu aparelho Mas estaria assim Ela vai fazer isso Pra não chegar na mão dela também Então vamos lá Dando uma passada agora Aqui nos modos Nos modos aqui da câmera Olha aqui Aqui você tem O modo comum De foto O modo com foco dinâmico O modo pro Onde é permitido você tirar foto Com 48 megapixels A câmera panorâmica E aqui o modo noturno Aqui quando você vai passando Aqui pro outro lado Você tem o vídeo E o vídeo com foco dinâmico Tem o super slow motion Essa parte aqui Eu vou deixar aqui pra vocês Aqui na tela Qual a quantidade de FPS Isso aqui me fugiu a cabeça E eu não vou parar o vídeo Pra poder falar isso aqui ao vivo Então vamos seguir E eu deixo a informação aqui pra vocês O movimento lento E o timelapse Uma câmera cheia de opções E quando eu troco aqui Pra câmera de selfie Repare que aqui Nas opções de vídeo Tá algum dos poucos erros Que o celular tem Não tem modo noturno Na câmera frontal Samsung Pelo amor de Deus né cara É a mesma câmera Não tem por que Tá acontecendo isso Mas Como eu já tinha falado antes Isso aqui te dá Várias opções de fotografia A câmera é ótima Então eu não acredito Que você vai ter problemas Por não ter o moto noturno Na câmera de selfie Talvez isso até seja corrigido Por software Tem muita coisa Que pode acontecer aí Saindo agora um pouco da câmera Eu vou falar aqui Sobre a bateria do aparelho E das considerações finais Aqui pra vocês E eu não lembro De quanto é a bateria dele Eu vi vídeo Sobre esse celular Mas eu tô nervoso Eu só chegava no domingo de manhã Aqui em casa Eu tava dormindo Saindo um pouco aqui da câmera Eu vou voltar depois Não se preocupe Mas passando aqui Para as questões internas Do aparelho Eu vou falar aqui um pouco Primeiro sobre a bateria dele Que é um ponto que Eu particularmente Eu não achei muito bom E vou explicar aqui Para vocês por que Esse aparelho aqui Ele traz a bateria aqui De 3.700 mAh Eu achei pouco Olha o tamanho dessa criança Isso aqui é grande Isso aqui é grande É um aparelho grande Com uma tela grande Com uma resolução grande Isso aqui tem uma resolução Full HD E uma tela de AMOLED Beleza O AMOLED Ele economiza bastante Massa Show de bola Mas 3.700 mAh Nesse tamanho aqui Ele podia tranquilamente ser 4.000 mAh Eu acho que não ia ter nenhum problema Deixar ele um pouco mais pesado Deixar ele um pouco mais gordinho E colocar a bateria de maior duração nele Afinal de contas Já é um telefone Bastante grande Então eu vou fazer alguns testes aqui Para poder ver o quanto essa bateria dura E aí eu já passo para vocês Acompanhe o meu Instagram Acompanhe aqui os stories Da comunidade do YouTube Eu vou deixar isso aqui para vocês E fora isso Vamos passar aqui para a parte de processamento Esse telefone aqui Ele tem 8 GB de RAM E 128 GB de armazenamento Cara Não vai faltar espaço A não ser que você use demais o celular Talvez algum dia Comece a faltar algo de espaço Mas dificilmente E quanto a memória RAM Isso aqui são 8 GB Cara Isso aqui não vai travar Você pode abrir mil coisas ao mesmo tempo Que não vai dar nenhum tipo de problema Passando um pouco aqui dessa parte O processador que vai carregar isso aqui É o Snapdragon 730G Por que eu posso falar desse processador É um processador intermediário Sim Não É um processador top Eu acho que nesse aqui caberia Um processador da série 800 Mas muita gente tem optado por isso Até para dar uma barateada no preço Por que? O Snapdragon 730G Essa parte específica É um bom processador É como É como Você andar a 100 km por hora Num aparelho top de linha E aqui você vai andar A 80 75 Não é o melhor que você pode Porém É uma ótima opção E esse Gzinho Que tem no final Ele é um processador focado em jogos Muita coisa que a gente vê de desempenho É associada A jogos A processamento gráfico Esse tipo de coisa Então Esse processador Ele tem um enfoque nisso O processamento O dia a dia dele Vai ser a mesma coisa De um 730G Porém Quando você entra em algo Que exige um pouco mais Como um jogo Quando você vai fazer o AnTuTu Você vai ter esse G entrando aí Para poder Ter um ganho de performance Em algumas áreas específicas Beleza Com uma boa escolha Não é um celular Que você vai passar Nenhum tipo de raiva A Samsung trava Pelo amor de Deus Aqui é uma 80 Esse é um 730G Não vai travar Você não vai ter esse tipo de problema Com o aparelho Porém Não é também Um top de linha Você não vai comparar Isso aqui com o S10 Não dá O S10 Ele usa o processador top O dia a dia com ele O pós-processamento de fotos Tudo que vem atrelado A um processador top Você vai ter no S10 E no lançamento Isso aqui estava custando O preço de um S10 Hoje em dia Está bem mais viável Hoje em dia Você acha isso aqui De R$1900 R$2000 Nessa faixa Enquanto o S10 Estava naquela faixa De R$3000 E pouco Hoje em dia Vale muito a pena Pegar isso aqui No lançamento Cara Eu não recomendaria Nem um pouco Porque você Pagaria isso Você pagaria aqui Uns R$3K R$3500 É o preço De um S10 De um S10 comum Um S10Z Ali e tal O S10 Plus Está em uma faixa Um pouco acima Mas Hoje em dia Está recomendadíssimo O telefone É um telefone Beleza É um vitelo O telefone É grande Mas é um telefone bonito Uma tela legal A construção em vidro Que eu costumo criticar Em smartphones Que não tem carregamento Sem fio Como é o caso dele Porque Tirando a capa É um jeito mais difícil Mas essa saída é mais fácil Porque aparelhos Com fundo em vidro Não tem jeito Olha aqui São fãs de marca de dedo Isso aqui É perfeitamente compreensível Em aparelhos Que tem carregamento Sem fio Mas em um aparelho Que não tem Eu procuraria outra opção Porém A opção mais bonita É essa Então O aparelho Ele é bonito Ele é muito bonito Fora isso A câmera Vai te trazer várias opções Você vai ter opções Para fotografia Você vai ter opções Para selfie Isso aqui Para quem gosta De fotografia Isso aqui É muito bom É um aparelho Que eu recomendo Junto com O Asus Zenfone 6 Que tem essa tecnologia Parecida De usar A câmera principal Traseira Na câmera de selfie E eu admiro bastante É diferente É legal Você usar um aparelho Desse Um aparelho Tem um charme A mais Pelo fato da câmera Não é um flip Mas do mecanismo De câmera Eu gostei bastante Então galerinha O unboxing E as primeiras impressões Foi mais ou menos Isso daí Se você gostou Do vídeo Você já vai deixando Esse likezão Eu vou tentar trazer Mais novidades Aqui para vocês Então Fiquem de olho No canal Se inscrevam Você dá uma ajuda enorme Vocês já ficam Ligadinhos No que eu vou trazer De novidade para vocês E eu espero bastante Que vocês tenham Curtido esse vídeo Obrigado a todo mundo Que assistiu E até a próxima Ficando por aqui E até a próxima